Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta terça-feira, dia 13 de setembro de 2022. E a partir de agora você vai interagir aqui junto com o Nilson Araújo, é o portal, é a TV SB Notícias, através do nosso WhatsApp você fica à vontade para enviar vídeos, fotos, problemas aí no seu bairro, na sua rua, 997-82-4426, tá bom? Esse é o número 997-82-4426, se você tiver flagrantes, denúncias, pode enviar, pode enviar aqui para a gente, tá bom? Vamos se inscrever aqui no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho, tá bom? Não se esqueçam de compartilhar o programa, a edição de hoje. Vamos em frente que atrás está cheio de gente. Veja só, é uma briga que quase resultou numa tragédia, né? Uma auxiliar de cozinha de 28 anos foi esfaqueada pelas cunhadas e pela ex-mulher do marido durante uma discussão aqui em Santa Bárbara do Oeste neste último final de semana. O caso ocorreu na manhã de domingo, o caso foi parar na delegacia e agora vão ter que responder por tentativa de homicídio, né? Veja só, a vítima disse que foi até a casa das cunhadas com o marido, onde também estava quem lá? A ex dele. O casal teve uma discussão e durante a briga, uma das cunhadas a segurou pelo pescoço, enquanto a outra cunhada e a ex agrediram com facadas. Após as agressões, a auxiliar foi para casa, onde chamou um Uber e foi até o hospital. A vítima recebeu atendimento médico e permaneceu em observação. Os funcionários acionaram a polícia militar, que foi até a unidade. A PM, aliás, registrou esse fato, a ocorrência, onde o marido foi autuado por violência doméstica e as três mulheres por tentativa de homicídio, né gente? Olha só aqui, aonde que a gente vai chegar, né? Numa situação como essa, a pessoa, no momento de nervosismo, acaba quase fazendo uma besteira, hein? Quase fazendo uma besteira. Um menino de 11 anos ficou atropelado, ferido, quando foi atropelado, perdão, ali na Avenida do Comércio, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Populares se mobilizaram para socorrer a criança. O motorista também parou para prestar socorro. Ele estava passando pela Avenida do Comércio, quando duas crianças saíram de trás de uma van correndo. E ele tentou frear, mas uma delas foi atropelada. Já a criança contou que estava atravessando a Avenida com um amigo, quando foi, né, tentando atravessar, a sua perna travou e não conseguiu mais andar. A criança foi levada até o pronto-socorro, onde passou por atendimento, médico e permaneceu em observação. Aliás, essa Avenida do Comércio, ali é o carro, olha, esse carro que atropelou as crianças, né? Um C3. Pode voltar para mim aqui, Gi. Olha aí, a Avenida do Comércio é uma avenida muito movimentada, porque tem muitas lojas, muitos comerciantes ali. E, né, ocorreu esse acidente, né, as crianças saíram ali de trás de um veículo e o cara que estava indo aí, o motorista, não percebeu. Foi quando atropelou uma das crianças, mas graças a Deus ela está se recuperando e está bem, né? Eleições 2022. A Justiça Eleitoral, aqui de Santa Bárbara do Oeste, notificou dois candidatos por utilização de propaganda eleitoral irregular. As denúncias das irregularidades foram feitas através do sistema pardal do Tribunal Superior Eleitoral. Um aplicativo gratuito que qualquer cidadão pode baixar e fazer suas denúncias. O candidato a deputado federal, Denis Andia, do MDB, foi notificado na semana passada para se abster do uso do carro de som circulado, né, circulando nas vias, nas ruas da cidade de forma ilegal, em desacordo com o artigo 15 da Resolução 23.610, barra 2019, do Tribunal Superior Eleitoral. Também foi notificado o candidato a deputado estadual, José Antônio Ferreira, doutor José do PSB. Conforme informou a Justiça Eleitoral, foi vetado ao candidato o uso de um boneco circulando na Feira Livre, que é um local considerado bem de uso comum e não é permitido. Entre essas e outras regularidades, né, minha gente, olha o carro de som aí, né, também está as bandeiras, né, as bandeiras que, inclusive, estão aí colocadas nos canteiros centrais, aí que vocês podem ver, bandeiras de candidatos em diversas vias de grande fluxo do cidadão. Essas bandeiras estão fixadas, fixadas no chão, o que não é permitido. Na mesma resolução do artigo 18 do parágrafo 4º, na Resolução 23.610 de 2019. Desde que as bandeiras sejam móveis, ou seja, que tenham uma base, né, no pé dela e que é o que não está sendo cumprido, né. Então, é, algumas irregularidades e a Justiça Eleitoral está de olho, está de olho. A Delegacia, a DIG, Delegacia de Investigações Gerais da Cidade Americana, prendeu ontem à tarde três homens, isso, três acusados de receptação, veja só, aduteração de sinal de identificar veículo, automotor e ação criminosa, três crimes. Elas foram presas por volta das três da tarde no Parque da Horto, na Rua Vitória, em Hortolândia, isso aí. Os agentes receberam a informação, dando conta que um caminhão, né, de Campinas, com queixa de furto por aquele município, estaria dentro de um imóvel no endereço citado. Pois bem, estava mesmo, né. Os três foram detidos e o caminhão foi avistado, né, que já estava com as placas trocadas, foi recuperado. O auto de prisão, em flagrante, foi dado, os indiciados foram recolhidos à cadeia pública da cidade de Sumaré, né. Então, três pessoas aí detidas pela Delegacia de Investigações Gerais, lá na cidade de Hortolândia. Muito bem, o nosso jornal, o Jornal da TV, é a CB Notícias. Desagradece o seu carinho, fiquem todos com Deus e amanhã a gente volta com mais uma edição aqui do nosso jornal, tá bom? E agora, estamos juntos aqui, ó, sempre na melhor programação do portal que mais cresce na nossa região. Porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho